Em que lugar do coração você vai guardar essa noite? Cara, o dia chegou, né? A vida é assim, o tempo passa. Uns tem que sair pra outros chegarem. Uma noite especial, uma noite com vitória. Eu avisei que se a gente vencesse, né? Ficasse mais tranquilo, ia ser o meu último jogo. Então acabou. Fica a história. Vou nascer de novo pra uma nova vida e sempre torcendo. Sempre que eu puder vou estar aqui nesse estádio. E espero que o Cruzeiro volte o mais rápido possível pro seu lugar. Ai, que lindo, cara. Que atitude. Cruzeirense que ama o time do coração. Se inscreve no canal e deixa o like logo no começo do vídeo. E também clique no sino pra ativar as notificações. Tamo junto. Vamos lá, Cruzeirão. Vem pra cima. Olha o chute. Um deboche. Faz barulho na sã. Olha o arremate de fora. Cara, o dia chegou, né? A vida é assim, o tempo passa. Uns tem que sair pra outros chegarem. Muito feliz com o resultado, que era o nosso objetivo, vencer. Agradecer o apoio do nosso torcedor, que de acordo com o que foi permitido de ingresso, veio, compareceu. A gente fica chateado de o Mineirão não estar lotado, né? O maior clube do estado, não liberar os ingressos que eram permitidos, né? Nosso rival joga com carga máxima, acho que mais justo nós jogarmos também. Juninho, olha o Mineirão calado. Três dias depois... E olha o Mineirão, gente. Olha que espetáculo o Mineirão. Gente, o Cruzeiro não tem mais chance de subir. Eu repito isso porque outros times teriam dificuldade de levar a torcida hoje. O Cruzeiro faz isso aí, ó. Olha o tamanho do amor que esse torcedor sente. E merece muito respeito. E merece ser muito bem tratado no ano que vem. Ele vai estar junto do time, eu tenho certeza. E aí, manos e minas do Mineirão. Com demora e emoção pra caralho, eu tenho a ousadia de falar que eu cheguei nessa porra. Pra narrar mais uma vitória do Cruzeiro. Quer dizer, vitória não. Humilhação. Porque o que o Giovanni Picalonga e companhia fizeram contra o timinho do véio Davam, foi o mesmo que a Alemanha fez contra o Brasil. Ou que o próprio Cruzeiro fez contra as frangas. Pensa no time que passa raiva na gente, mas que nós ama. Observação. Que torcida foda. 35 mil fizeram mais barulho que 60 mil. Tentaram limitar a nossa torcida, mas não conseguiram. Quem nasceu pra ser franga, nunca vai ser Cruzeiro. Com a bola rolando tivemos os dois maiores de minas em campo. O Cruzeiro e o Mineirão. Menos de 5 minutos de jogo e já assustamos o Brusque. Isso se você quiser chamar esse chutinho fraco do Felipe joganada ao gusto de susto. Mas tudo bem. Não demorou meia hora pro Cruzeiro abrir o placar. Adivinhem com quem. É isso mesmo que vocês estão vendo. Vitor Laik pegou o rebote do goleiro vacilão e abriu o placar pro Cruzeirão. Inclusive, o Vitor não pode ver uma publicação em reverência aos menores de minas que já quer dar leque. Quer dizer, Laik, muita calma nessa hora. Eu te desculpo por toda essa confusão. Pode ficar tranquilo garoto. Só antes traga o acesso e a Libertadores 2023, 2024 e 2025 pra gente. Por mais que eu fale que o Cruzeiro amassou o Brusque, ainda sofremos uns a pavoro. Porém adversário contra o Fábio não altera o placar. Fábio é que nem o Whisky. Quanto mais velho, melhor. Trabalhando mais que logista na Black Friday, hein? KKK, é nação. Acho que fui meio precoce em falar que o Cruzeiro amassou. Pelo contrário. O Brusque teve muito mais chances. Foram no total 76 chances e o grande retrospecto de 0 gols. Parabéns aos envolvidos. Errando mais que eu na prova do neném. Já que o Brusque não soube fazer gol, Rafael Soubes. Mentira. Não foi ele que fez o gol. Só quis aproveitar a última vez que poderei fazer piada com esse homem. Meu sonho de vida é ser bonito. Que nem o Sobes. Mas o Sobes não é bonito. É o sonho dele também. Quem fez esse gol foi o Giovanni Picalonga. Já que ele tem de talento o que tem de peso. Meu Deus. Que golaço da porra. Chega na mina e fala. Você é tão bonita quanto esse gol do Cruzeiro. É sucesso. Pode confiar. Graças ao Giovanni, eu posso dizer que agora tem o físico de um jogador de futebol. Com a vitória, o Cruzeiro elimina as chances de rebaixamento que nem desinfetante elimina germes. Nos próximos três eventos restantes, o Cruzeiro cumpre tabela com direito a muito sono e churrasco durante os jogos. Deixa sua curtida. Se você gosta da narração, compartilhe com todos os seus amigos e se inscreva no pior canal do Cruzeiro do Youtube. Valeu. Falou. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto